Música Vamos lá, Ana? Vamos jogar o Constrobum! Constrobum! Como que é? Constrobum! Constrobum! Então vamos lá, essa é a cartinha número 1. Vamos lá? O que ele tem que pegar primeiro? Isso! O construtor! E depois do construtor? Só como que é? Ah, a viga! Ó, tudo aqui no braço! Isso! E depois da viga? Opa, opa! E depois da viga? Tambor! Muito bem! E depois do tambor? Não! Olha lá, o desenho! A prancha! A prancha! A prancha! É, tem que colocar a prancha! Pega a prancha! Esse é o arco! Esse é o arco! É a prancha! Isso! E depois da prancha é o? Esse aqui! É o cone! Aí, garota! Muito bem! Vai, o nome! O sete! O sete? O que é? Tem que colocar a prancha? A primeira é a prancha! Uma prancha! Uma prancha! E depois da prancha? O que tu tem? Outra bruta! O construtor! Ok, o construtor! depois do construtor tem outra prancha cadê a prancha? isso garota depois da prancha tem o? tambor caiu, vamos de novo além do tambor tem um triângulo desse jeitinho você tem de cor aqui o lado retinho do lado do tambor não, assim assim aqui ó coloca assim vamos de novo depois do tambor jogando o triângulo do tambor assim ó agora é desenho o jeito que tá é lindo isso é novo né né Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma